E aí, quer saber onde está a caixa secreta? Mais uma caixa secreta da atualização de páscoa do PKXD? É, pois é, eu já sei onde tá, vou mostrar pra vocês onde desta vez o PKXD se superou. Desta vez ficou bom o lugar e ficou muito legal, beleza? E eu não faço a menor ideia do que vem nela, tá? Não sei se vem enxema, não sei se vem ovos de páscoa, não sei se vem moedas, não sei de nada. Então vamos descobrir juntos nesse vídeo. Vamos, você topa comigo? Vem comigo? Então vamos lá, hein? Todo mundo deixa o like, se inscreva no canal se você é novo, tá? Tá chegando agora? Ah, aperta no botão que se inscreve aí, não tenha medo. O botão é vermelho, mas não morde não, hein? Vamos lá! Ah, já começa tudo errado, já começa tudo errado, vem aqui, aí, beleza. Gente, vocês tem que fazer o parkour, tá? Basicamente é isso, faz o parkour, beleza, vem aqui, pula. Ai, 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 meu Deus, quase que eu errei. Vem pro lado direito, tá? Tá apontando lá, mas esquece, esquece, eu não vou lá não. Não é o minigame que eu quero. Vem pra cá, beleza, pula aqui. Agora a gente vai, ahn, aqui na parte amarela aqui, beleza, vem. Pula aqui com cuidado. E sabe onde que tá, galera? Olha a danadinha ali. Ah, ah, cachorro secreta vem pra cá, meu querido. Partiu pegar ela, vou pular aqui. Ah, mano. Ó, pode até tirar uma foto. O que que vocês acham, hein? Ah, não dá pra tirar foto, galera. Ih, deu ruim, mano. E se eu parar aqui, o que acontece aqui? Vixe, eu perco o negócio e o minigame continua. Mas beleza, vamos lá. Atenção, vamos pegar ela. Vamos pegar. Peguei, peguei ela. Eita, 35 ovos de páscoa, galera. Confesso que eu queria gemas. Afinal, hein, de gemas que a gente gosta, não é mesmo? Mas não vem isso não, tá? Veio 35 aí, ovos de páscoa, beleza. Bom, um recadinho importante, então, lembrando que logo, logo vai ter live ou vídeo, tá? Pra concorrer a 10 caixas de gemas, tá? De presentes, beleza? De gemas. E também nós temos um código, galera. Um código pra concorrer aí ao Passe Premium. Sim, galera, temos um código. E logo, logo vai ter uma live aí pra concorrer a este código aqui. Todo mundo deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Valeu, galera. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho